Ó, não deu tempo de pegar a foto, eu fui apertar, eu fui apertar, não deu tempo. Vou pegar o pinga aqui. Não, não vou pegar o pinga não. Não, não precisa passar. Eu vi, você é cachaceira uma vez. É, amanhã vem. É, cachaceira um filho. Ó, vou tirar a foto. Agora, agora deu. Agora deu. É normal, viu? É normal.